Deputado Daniel Almeida, PCdoB da Bahia. Nesta legislatura, eu vou me dedicar a vários temas de reestruturação do nosso país, mas de forma muito especial, nós queremos redefinir o papel e a estrutura do movimento sindical de trabalhadores no Brasil. A chamada reforma trabalhista prejudicou muito os trabalhadores e retirou a organização que os trabalhadores precisam ter, que são os seus sindicatos, as centrais sindicais, as federações dos trabalhadores. O financiamento da estrutura sindical deixou de existir. E com estas mudanças, o que aconteceu é que as convenções coletivas não conseguem repor os direitos dos trabalhadores, a remuneração ficou rebaixada, só cresceu o desemprego e a capacidade dos trabalhadores reagirem ficou diminuída, porque os sindicatos estão desestruturados.